Estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? E hoje eu vim trazer mais um vídeo aí de Blocks Fruit, né? Eu acordei de manhã aqui galera, porque o jogo foi atualizado a noite, ontem né? Já era tarde, não deu pra gravar, mas eu vim trazer agora cedo Vou tá gravando aqui, já vou tá mandando o vídeo pra vocês, beleza? Veio aí dois códigos novos E também galera, tem uma coisa que a galera falou aí que era pra me tá comprando, beleza? Que é, eu vou tá comprando na loja daqui a pouco Que é a Dark, né? A Dark Blade É isso aí E eu não farmei nesse jogo galera, porque eu tava esperando vir a atualização Que a galera falou, ah espera a atualização, depois você fala que fica mais bom e tal Só que a atualização não veio galera, só veio os códigos, beleza? Eu vi dois códigos aí, e o que tá acontecendo aqui é que Eu tinha uma fruta muito boa que eu ganhei de presente de um amigo aí, beleza? Aí eu fui tentar comprar outra fruta e acabei pegando uma mais ruim Mas não tem problema, beleza? E o que é que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá usando o primeiro código já de começo São dois códigos e eu já vou tá pegando o primeiro Pra gente tá testando aqui, que eu acho que até é reset aqui das estatísticas, né? Porque o código galera, ele já, ele mesmo já fala aqui que, é, eu vou tá colando aqui Eu vou tá colocando em letra maiúscula, beleza? Aí na tela aí vai tá aparecendo aí É do jeito que tá aqui, vai tá aparecendo aqui na tela, beleza? Então vamos testar aqui pra ver se tá tudo certo Ó, a mesma estatística que você pode ver que tá tudo, é, nos vídeos aqui nos três, né? Que é corpo a corpo, defesa e espada Que eu vou tá comprando a Dark Blade, então eu tenho que tá formando mais na espada aí Tem que tá deixando muito ponto Tem mais 18 pontos aqui disponíveis, que eu posso tá usando já já Beleza? É, eu não entendo muito desse jogo galera, mas eu tô querendo aprender Tipo, eu tô aprendendo, entendeu? E eu vou tá trazendo pra vocês código, atualização Depois eu posso tá ficando muito forte Então já deixa o like aí, que é pra tá fortalecendo, beleza? Então vamos lá, vamos testar Ó aí, deu certo, você viu? Então esse aí é o código que ele Zera todos os pontos, beleza? Aí você vai tá escolhendo aqui É, no que você vai usar Ó, eu tô com 270 pontos Como eu vou comprar a Dark Blade, galera Eu vou usar a minha espada, mais minha espada, beleza? De defesa também Então vamos se dizer, eu vou usar aqui, ó Minha espada, né? Vou usar aqui, vamos se dizer Eu vou começar aqui, em cima, corpo a corpo Tem muito ponto Tá bom, 80 e 80, não é isso? Então eu vou colocar aqui, ó Que é pra gente tá ganhando bastante energia Vou colocar 80 aqui É meio que do jeito que tava, beleza? Eu tô mostrando pra vocês na demonstração Ih, tô passei ali Mas eu tinha Eu tinha um ponto sobrando ali, né? Ó Saúde, a gente tem que ganhar bastante Defesa, né? Que é pra gente demorar a morrer E se não, galera Mata a gente aqui A gente não só Só morre, né? Vamos lá, como que vamos Vou botar 80 aqui também Aí depois eu vou tá farmando Um pouco a espada também, né? Espada vai ser essencial pra gente aí A Dark Blade, galera Eu nem sei como funciona Mas eu vou tá comprando aí E se tiver alguma dica Que vocês possam dar também Beleza? Eu vou tá aceitando Vamos aumentar aqui mais, ó Vamos tá aumentando Vamos dividir os pontos 90, 90 Espada 90 Vou deixar o resto da espada Pronto, beleza? E aí a gente Conforme no jogo A gente vai ficando forte A gente vai É... A gente vai pegando os pontos E vai passando aí Pra espada Etc, beleza? Então Eita Calma aí, garoto Botar o modo de combate aqui Vem, garoto Vem tranquilo Vem tranquilo Toma Toma Vamos juntar tudo aqui, galera Eita, esse aqui Esse aqui é meio diferente Eu a primeira vez Chego nessa área aqui, galera Nossa, tem um cara Meio diferentão aqui, ó Não sei o que foi que aconteceu Mas tem um cara diferente aí Que tá me matando aí Ó Você vê que Esses aqui, galera Não tiram minha vida Mas tem um ali Que tirou minha vida ali Ó lá E aquele lá, galera Onde ele vem ali, ó Vem na carreira brava Calma aí, garoto Eu briguei com ele aqui, ó Não é com você, não Esse aí Ah, tá no level 100 Por isso que ele tira a vida minha Tá vendo, galera? Esse aqui tá no level 90 Eu tô no 91 Então Eles tiram aí mais Mais dano, beleza? Vamos usar aqui alguma coisa Deixa eu ver se tem algum poder aqui Toma É isso aí, ó Então, galera Como eu tô aprendendo esse jogo Eu vou tá comprando a Dark Blade já Beleza? Eu vou tá comprando de cara aqui E já eu passo outro código pra você aí Que deve ser XP, beleza? Deve ser XP Eu não sei quantos minutos é Mas a gente vai tá usando aqui E o Kiwi também é bom, né? O Kiwi já vai ser bom Vai ajudar bastante Então eu vou tirar essa arma aqui E vou tá comprando a Dark Blade Vamos lá comprar Ela custa quanto mesmo? Ela custa 1200 Robux Vamos comprar? É... Comprar esse produto para você Ou um amigo, ó Eu até posso doar pra um amigo também, né? É igual tipo o outro jogo lá Que eu jogo com os que você consegue doar pet Esse aqui também é muito top, então Eu comprei Quer dizer, vou comprar agora, né? Comprei Beleza Comprei, galera Eu vou fechar aqui Beleza? Fechar Olha, já tá equipada aqui A Dark Blade, ó Vamos lá Vamos ver se ela é braba mesmo Cadê os caras? Vamos chamar os caras aqui pro tapa Tome, tome Tome Vamos usar aqui o primeiro poder Depois eu vou tá É... Ó Braba mesmo, hein, galera? É braba, é braba É porque eu tenho que farmar mais espada, né? Eu tenho que farmar... É... Pra deixar a espada muito forte, ó Mas ela é muito top Aí você consegue farmar muito Tipo, muito mais rápido, né? Vamos dar mais um... Dar um golpe aqui É muito top, galera Meu Deus doido E aumentando o level, galera Já já eu vou tá Liberando aqui o outro poder, né? Que é... É o Barra de Ar Deve ser muito top essa aqui também Galera, se tiver algumas dicas aí Você pode tá passando pra mim, galera Que eu aceito, beleza? Eu tenho que tá Aprendendo esse jogo aí Mas eu vou tá farmando muito rapidão Depois eu vou tá farmando aí Eu vou tá ficando forte no jogo Que é pra gente tá... É... Pra gente tá trazendo aí Um jogo completo Tipo, ficando muito forte, beleza? Vamos que vamos Vem tranquilo, galera Vem tranquilo Se não vem todo mundo, eu vou atrás Vem todo mundo aí Muito bem E aqui fica mais fácil aqui, né? Eita, ficou um lá Mas não tem nada não Então, galera A galera comenta aqui Essa Dark Blade Ela ajuda muito pra você Farmar e ficar mais forte Então, como eu tô com pouco XP Vamos usar o outro código, né? Vamos tá usando o outro código aqui Já vai tá ajudando muito aí Eita, esse carinha Leve o céu Não quero não Ele quase ia atrás dele, né? Vamos usar outro código Que a gente já ganha o dobro XP Já começa a ganhar mais ponto aqui Eita, eu usei o... Usei o super aqui Antes da hora Mas você vê que ele carrega rapidão, ó Vamos usar outro código rapidinho, galera Vamos usar outro código rapidão Então, galera O outro código é esse aqui, ó Vou tá colando aqui também, ó Vou tá colocando aqui na tela Número de tamanho grande, né? Que é pra vocês verem aí certinho E esse aqui tá marcando aqui de XP Deve ser XP de experiência, beleza? Então vamos tá resgatando aqui Foi esses dois códigos aqui que veio aí E a galera falou que vinha atualização Mas não veio Mas aí, eu já tô melhorando no jogo Já tem uma Dark Blade, né? Que é muito top E também, depois eu vou tá comprando aqui Aquela... Eu esqueci o nome, galera Eu acho que... Não sei se é fruta Que voa Eu vou tá pegando aí ela Vou tá tentando pegar, beleza? Que é uma... Acho que é tipo uma estrela, né? A galera falou que é muito boa também Se tiver algum inscrito que tem aí Possa me dar também Eu quero Não precisa gastar Robux Ou outra coisa, beleza? Então vamos lá Eu vou tá usando aqui Então eu tenho um... É... Trinta minutos Muito top, galera São aí um código de trinta minutos Duas vezes XP Então nós temos que aproveitar Esses trinta minutos Deixa eu fechar aqui Vamos lá Isso aqui não Não quero isso aqui agora não Só quando eu tá evoluindo aí mais rápido Vamos lá farmar aqui rapidão, ó Pra tá farmando Vocês já sabem que é só juntar Né? Juntar os boot aqui Juntar o máximo possível E a gente vai tá bagaçando aqui no soco, ó Beleza? Ó, a gente vai tá batendo aí De todo jeito que é pra farmar mais rápido, ó Eita Os caras me jogaram aqui embaixo Mas eles vieram também Rapaz, que os caras tão bravos, ó Uia Nossa Por que os caras tão fortes assim? Não tava Você viu, galera? Meu Deus Ou eu que tô fazendo isso mesmo? Rapaz do céu E eu não tô conseguindo nem subir mais Tem que subir pela escada de novo É isso mesmo Tem que subir pela escada Vamos lá Cadê a escadinha? É porque eu não tenho poder de voar aí Mas logo logo Quem sabe, né? Então, galera Não sai do vídeo ainda, beleza? Vamos tá dando uma farmadinha aqui Aí daqui, galera Eu nem sei pra onde vai Mas a gente consegue achar aí Facinho Eu tô ficando crack já Então É de boa Tranquilo Vamos lá Logo logo Tom, leve o 100 Pega esse Esse cara da neve aqui, ó Eita, corre O cara da neve é forte, pai O cara da neve já dá um tapa Tirou um pedaço da minha vida, velho Louco Deixa eu usar aqui esse Tom Daqui a pouco aqui eu vou tá Aumentando meu poder Pra me pegar logo essa Esse outro poder Tom Ó Tô ganhando bastante aí Que é pra tá liberando aqui também, né? O Bardiá aqui Ela tem que tá No level 50, né? Eu acho Que é pra tá liberando ela aqui, ó Tá no 36 Mas beleza Vamos lá Vamos farmar Vamos farmar E pra tá farmando mais rápido ainda, galera Você tem que aceitar aqui, né? Cadê? Aqui, ó Você tem que aceitar o desafio Que você, tipo, consegue ganhar mais XP E farmar mais rápido Bandido de neve Que é esse aqui, ó Que eu tô É só aceitar Beleza? E aí a gente consegue farmar bem mais rápido Beleza Vamos vir pra cá Aceitar do desafio Tenho apertado errado Mas eu coloquei de novo Vamos lá O ataque verde já tá soltando poder verde aí, hein? Logo logo tá bagaçando tudo aí Ele já tá no level 37 Que é a maestria Deve ser isso É isso aí, galera Tô desenvolvendo no jogo rapidão, ó Bem tranquilo, bem tranquilo, galera Esse jogo aqui é muito top Ó Pega um level máximo aí Ele já vai Galera, é só farmar Se eu farmar aqui Eu pego um level muito rápido Rapaz, eu tinha uma fruta Que era muito boa Daí eu acabei É... Jogando fora sem querer Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos pegar esse outro Rapaz, tá Chegando no level, galera Fica muito difícil de você farmar, né? Mas é que você fazendo a missão No caso fica mais rápido Porque eu não tava fazendo a missão, né? Agora vai ficar mais rápido Tipo, eu consigo É... Tá passando de level Quanto mais missão você fazendo Você consegue Tá passando aí Tá vendo, ó? Aí já foi pro level 23 Então é bem mais fácil Você tá fazendo Pegando a missão aqui Do que você tá matando Só e pronto Beleza, ó Vamos lá Citar mais uma Depois eu vou tá pegando Os outros bandidos lá Não sei nem qual leve Pra pegar eles Mas eu vou tá dando uma olhada Daqui a pouco Deixa eu só matar mais um pouquinho aqui Deixa eu fazer mais essa missão aqui Você viu que é rápido Tá fazendo isso Eu vou lá olhar Eita Eita pro level Ih, ó Corre Eu acho o cara de longe Me batendo aqui, véi Cadê o cara da neve? Tá aqui, corre O cara da neve é bravo Ah, o cara da neve já é o level 100, né, galera? Já é o... Já é o outro, né? Depois desse Que eu tô vendo lá em cima Eita, corre O cara da neve tá deixando eu em paz, véi Aí fica aí Ó, tem só vocês Por enquanto, né? Depois eu pego ele Tá perto já Tome É isso aí, ó Vamos farmar, vamos farmar Eita o cara da neve de novo, véi É brincadeira Tomei, já matei tudo ali Vamos correr pra cá É o boneco da neve, hein Vamos lá Nossa, tem uns caras Usando poder bravo ali embaixo, hein? Ui, os caras voando ali, véi Os caras tão vindo aí, ó Mara que não seja pra me matar Vamos lá, galera Vamos lá Ixi, os caras querem me matar Me arrombei Ixi, morri pro meu lado, galera Os caras tão metendo bala aqui, ó Os caras tão brigando Sei lá O que é que os caras tão fazendo Ixi, os caras me entorrou aqui no fogo, véi Oi, tô falando É na hora da minha missão, véi Voltei pra onde aqui? Voltei pra outro lugar, não? É, tá certo Não sei que eu vim voltar pra outro lugar Os caras atrapalham a minha missão aqui, ó Deixa eu voltar pra lá Acho que eu vou estar pegando esse baúzinho aqui Pra pegar um dinheirinho Vamos pegar um baúzinho Beleza Vamos subir de volta Tomara que os caras tenham saído fora dali Tomara que não esteja aqui mais Beleza Vamos botar, ativar aqui A Dark Blade Se botar os caras não querem deixar eu farmar É brincadeira, hein Bota mais quatro Boots, ó Esses dois aqui já vão finalizar Beleza Vai lá, vem o boneco de neve Vamos lá, galera Já tô acabando aqui Pra mostrar pra vocês aqui Pra buscar quem puder aí no jogo, hein Falta aí eu comprar uns puderzinhos Não, galera Se vocês curtem esse jogo aí Podem falar aí Que eu comento aí embaixo Que eu vou estar trazendo muito Tipo, muito Uma série Tipo, uma série também Desse jogo aqui Ficando forte, beleza Se vocês curtir Já avisa aí Que eu vou estar trazendo Vamos lá Vamos estar já terminando aqui Falta só dois boot aqui Rapidão Já foi mais um Pronto, tá vendo Passar de leve, galera Rapidão Então, já já Eu já consigo pegar esse boneco de neve Tá vendo Já tô no 96 Vocês viram aí Que é muito fácil Com a Dark Blade Você fica muito forte Depois eu vou estar farmando Só espada Só com Dark Blade Vocês viram que eu já posso aumentar Até aqui minhas estatísticas Beleza Já tenho 15 aqui de ponto Eu posso estar A espada que você vê Já tá aumentando Então eu posso Formar só nela E ela vai tirar muito dano Da galera Beleza Dos boot Então galera É isso aí E sobre Eu só vim trazer Mais os códigos Eu ia estar mostrando Para vocês Comprando a Dark Blade Depois eu vou estar Farmando ela Logo Mais seis aqui Eu já pego Já libero aqui o poder E as galera Estão brigando Lá em cima Só poder Depois eu posso estar comprando Algumas frutas poderosas Beleza Só você ter o like Então Sobre a atualização Que eu saiba Não veio Nada de atualização Se veio Eu ainda não sei Mas os códigos Assim que eu subi Eu trouxe para vocês Então se vocês gostaram Deixa o like aí Comenta Compartilha E já se inscreve Se você não é inscrito E é nós Tamo junto Valeu Fui